Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizante Zeringe. Orgulho de ser brasileira. Olá, no Pecuária em Foco de hoje tem uma importante oportunidade de adquirir preenheses a preço fixo no primeiro encontro Vila Real. O Pecuária em Foco começa agora. A Agro Vila Real formou em apenas 4 anos um plantel de extrema produtividade. A fazenda mantém 80 doadoras de qualidade ímpar, fêmeas de genética de ponta, representantes das grandes matriarcas da raça Nelore. Barrigas de ouro que fizeram de Maurício e Ani o melhor novo criador do ranking nacional. Nós trabalhamos muito, mas não esperávamos tão rápido sermos reconhecidos como o melhor novo criador nacional e como o melhor novo criador da Supercopa. Ainda no primeiro grande título da primeira Supercopa. Então, para nós foi muito importante essa premiação, porque coroa o início de um trabalho. Hoje o nosso time de pista é composto 100% por marca VRI, que é a marca Vila Real. Eu penso que nós temos que levar aquilo que nós estamos desenvolvendo para ser julgado pelos técnicos nas diferentes exposições que participamos. Eu penso que aquilo que é o fruto do nosso trabalho é que tem que sofrer a avaliação técnica para que a gente possa saber se está no caminho certo ou não. E é o que nós temos buscado fazer. Hoje o time da Vila Real é composto 100% por marca da nossa fazenda. E é esta genética que Maurício e Ani irá disponibilizar no primeiro encontro Vila Real, no próximo dia 23 de maio, a partir das 12 horas. Um evento pensado em todos os detalhes, como toda a criação Vila Real. Foi uma seleção jovem, mas feita com muito critério. A Vila Real adquiriu animais dos melhores plantéis nacionais e tem feito um trabalho muito bom, através do Bonifácio, que faz a parte de acasalamento. Tem tido um resultado muito bom. Agora foi um investimento bem detalhado, foi bem pensado, tudo dele é bem analisado e por isso está colhendo o resultado que tem. O que a gente fez, falou com ele e o que ele entendeu também é que teria disponibilizar o primeiro evento, teria de abrir mão de coisa muito boa. Então ele deixou a gente entrar na cabeceira, o que tem de doadoras boas e na cabeceira do gado de pista também. O gado que ele ganhou a Copa, a Supercopa do ano 2014, a gente tirou a cabeceira desse gado para participar desse evento. Então vai ter coisas muito boas. A gente tem pranhezes em preço fixo, são 26 lotes de pranhezes fixa, com preço fixo. E de toda a qualidade que você pode pensar, o que tem de bom de genética no Brasil hoje é o que tem dentro da Vila Real. Estamos vendendo pranhezes no preço fixo, com um preço bem acessível, que é para dar oportunidade para quem quer comprar, quem quer investir em genética. Entre as doadoras top, com pranhezes à venda, está Espanhola 4 Aimoré. Com vários filhos destaques em pista, ela é hoje a melhor doadora da Agro Vila Real. Espanhola é a mãe da Duda Fivi da Sabiá, a sensação das pistas e um dos melhores exemplares do vitorioso time da Fazenda do Sabiá. Outra doadora de ponta com pranheza a preço fixo é Frienze da Morena. Uma fêmea de extrema beleza racial, funcionalidade e produtividade de excelência. Seus filhos são destaques nas pistas e leilões. Como todo animal de destaque da família Essência, Miragem Perbone não foge à regra. É linda e com produção provada. Seus filhos estão no atual time de pista da Agro Vila Real e prometem disputar importantes pistas pelo país. Sem dúvidas, uma doadora que ajudou a construir o nome da seleção de Maurício Iane é Califórnia. Esta bela doadora sempre conquistou importantes premiações. Foi reservada a grande campeã Expo Inel Mato Grosso, grande campeã Sinop e foi um dos destaques no leilão Rima Weekend 2014, valorizado em quase R$ 500 mil. E tem mais uma representante de peso da família Essência, Algebra. É uma das jovens doadoras de confiança da Agro Vila Real por sua produção extremamente uniforme e de destaque no time de pista. A Arábia foi uma das recordistas do leilão do Copa 2013 e hoje é uma das principais doadoras da Agro Vila Real. Sua progênia é de muita qualidade e em breve estará despontando nas mais pesadas pistas do país. E todas as doadoras já estão à disposição do mercado no site da Agro Vila Real que aparece no vídeo. O encontro é no dia 23 de maio, sábado a partir da hora do almoço, direto da fazenda aqui em Brota, em São Paulo, com transmissão do Canal Rural. O Pecuária em Foco de hoje fica por aqui e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Eringer. Orgulho de ser brasileira.